Sobre as fake news, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ao ser entrevistado hoje no programa A Notícia de Frente, afirmou que ele é uma das vítimas das mentiras virtuais. Vamos lá, prefeito, falar sobre desinformação, sobre fake news. O senhor se sente vítima de fake news por parte de políticos aqui de Mato Grosso? Isso é recorrente, isso é recorrente, eu tenho dito, eu tenho ações contra determinados políticos em virtude disso Que frequentemente eu sou vítima de fake news para jogar a população contra mim, para jogar a imprensa contra mim Para jogar a sociedade contra o prefeito Emanuel Pinheiro, isso é recorrente. Então essas medidas de nível nacional, apesar da gente ficar constrangido, chateado em ver tantas autoridades envolvidas Eles vão se manifestar, vão se defender, mas a gente precisa melhorar nessa questão. Evidentemente, quero ler só um trechinho rápido desse relatório que diz o seguinte A situação é agravada pelo fato de que o governador Mauro Mendes, do União Brasil e outros políticos locais Ao invés de apresentarem projetos significativos para o desenvolvimento do Estado Recorre à desinformação para manipular a opinião pública. Isso é uma tentativa de manter o apoio dentro de suas bolhas políticas, mesmo à custa da verdade e da integridade. Quais são as fake news que colocaram o senhor como vítima? Bom, essa de 20 operações é uma fake news, 20 operações. Não teve 20 operações contra a minha gestão, entendeu? E acho que teve, quase a metade já caiu, mas insiste em dizer 20 operações que precisam colar isso na cabeça da população. Esse é um exemplo, entendeu? Outros exemplos que saíram que eu ia, não sei se vocês lembram disso, que eu ia aumentar o valor, aumentar a cobrança do imposto dos aplicativos Que fizeram até na época uma manifestação, uma pura mentira, eu nunca fiz ao contrário. Eu fui o prefeito que foi mais parceiro dos aplicativos e dos taxistas em Cuiabá e tantas outras. Na saúde pública, um monte de fake news em relação à saúde pública, de licitações, de verbas, de desvios. Chega na hora H, não comprovo. Ou se tem uma operação ou alguma discussão na justiça, eu tenho vencido todas.